A carteira de motorista digital está disponível em todos os estados e no Distrito Federal. Até agora, 620 mil condutores de veículos já estão com a carteira eletrônica no celular. Antes, era necessário que o usuário fosse até um posto do Detran para fazer a validação do documento digital. Mas a partir de agora, isso vai ficar mais fácil. O motorista acaba de ganhar um novo aplicativo para gerar o documento eletrônico pelo celular sem precisar comparecer ao Detran. O aplicativo lançado pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Serpro, traz o reconhecimento facial do usuário, o que dá segurança contra fraudes. Para isso, o motorista precisa ter a versão mais nova da carteira de habilitação, com certificado digital, específico para ser lido por aparelhos eletrônicos. Atualmente, 26 milhões de brasileiros possuem carteira de motorista com QR Code, que é um código de barras impresso no verso da carteira. Esses brasileiros já podem fazer o reconhecimento facial e gerar a carteira eletrônica sem precisar ir ao Detran. Hoje, ele não precisa visitar nenhum órgão público, seja o Detran, seja outros que os governos dos estados disponibilizam ao cidadão, para que ele possa utilizá-la pelo meio virtual. Agora, ele pode baixar o aplicativo, ele pode fazer a utilização com o QR Code, que é uma ferramenta de segurança, e ter o reconhecimento facial, que dá praticidade para que se evite que o usuário do trânsito, que o detentor da CNH, que deseje utilizá-la de modo voluntário, porque não é obrigatório para o meio digital, assim como todas as ferramentas necessárias, sem precisar visitar um órgão público. O Brasil é o primeiro país a desenvolver esse novo sistema de leitura facial para carteiras de habilitação, novidade que agradou motoristas. Perfeito, agora sim, agora eu vou baixar o aplicativo. Aproveitei no baixar, estou sabendo da novidade aí, porque eu acho que vai ser bem interessante. Com certeza, com essa tecnologia, veio para ajudar bastante os motoristas de Brasília.